É treta, colegas! É treta! E já começou o BBB, quer dizer, mais ou menos, né, gente? O programa mesmo começa na segunda-feira, mas hoje começou a Casa de Vidro e, olha, acho que essa Casa de Vidro foi a que mais deu o que falar. O programa já deu o que falar muito antes da estreia, gente. Eu tô completamente chocada com a repercussão da Casa de Vidro. Já tem um participante cancelada, mas assim, cancelada num nível... Gente, a gente acabou de conhecer a garota e ela tá mega cancelada. Vou contar tudo pra vocês, gente. Vamos lá. Entraram quatro participantes na Casa de Vidro, que é num shopping no Rio de Janeiro. Dois homens e duas mulheres vão disputar uma vaga, na verdade, duas, né? Vai entrar um homem e uma mulher, um casal, entra no programa no BBB segunda-feira e quem vota? A gente, né? Nós vamos escolher quais participantes, qual homem e qual mulher a gente quer ver no BBB. E aí, gente, as primeiras impressões... Eu até vou jogar pra vocês os vídeos que eu fiz lá no Tic Teco, gente, que eu fiz das primeiras impressões, assim, falando de cada um. E tem a Giovana, que é a participante que tá dando muito o que falar. E eu confesso que quando eu vi a Giovana, lógico, ninguém sabia ainda das polêmicas, eu gostei muito dela. Eu achei ela autoastral, achei ela animada, achei ela uma mistura ali, sei lá, uma coisa meio VTube da Shopee, sabe, gente? Achei legal. E achei legal também porque a Giovana entrou sendo a única pipoca raiz. Porque os outros, gente, eles já tinham seguidores. No caso, o Gabriel, por exemplo, né? Que eu já vou falar dele pra vocês. Mas o Gabriel já ficou com a Anitta, já ficou com a Gabi Lopes, já ficou com a Luísa Sonza, é seguido por um monte de famosos, inclusive a Anitta. Aí tem também a Paula, né, que vai entrar, já entrou com mais de 10 mil seguidores. A Giovana tinha mil seguidores. Então eu falei, cara, que legal, pipoca raiz. Já entrei torcendo pra ela. Caí do cavalo. Primeiro eu vou jogar esses videozinhos pra vocês, só com uma apresentação de cada um. Vamos lá. E começou o BBB oficialmente, colegas. Hoje estreou a Casa de Vidro. Quatro participantes estão num shopping no Rio de Janeiro. Todos pipocas, tá? Mais ou menos pipoca. Já vou contar pra vocês. Mas a gente vai escolher um homem e uma mulher pra entrar de vez no BBB. E essa é a primeira participante, a Giovana Leão. Gente, eu tenho que confessar que eu amei a Giovana. Confesso. Ela tem 25 anos, ela é de Campinas, São Paulo, é empresária. E assim, a Giovana me conquistou, gente, porque ela é a única real pipoca que tá ali, gente. Porque ela entrou no programa com mil seguidores. Então ela é pipoca raiz. Os outros, eu já vou contar pra vocês um pouquinho de cada um. Vocês vão ver que já tinham seguidores. Tem um boy aí que já pegou a Anitta e tudo mais, que tá na Casa de Vidro. Então eu acho legal essa coisa de pipoca raiz. Achei a Giovana uma fofa. As pessoas tão comparando ela com a Viih Tube, né? Falaram, né? Acho que precisa ser ruiva, tudo. Mas ela entrou com uma energia muito boa já na Casa de Vidro. E não sei, gente. Eu senti vibe, gente, como a gente, na Giovana, sabe? Entre as meninas, eu escolheria ela. Eu vi que tá bem disputado. O povo tá bem dividido nas meninas. Mas eu gostei bastante da Giovana. Gostaram dela, gente? Vão torcer pra Giovana. Querem que ela entre. E vamos a mais um pipoca revelado hoje que está na Casa de Vidro. Lutando pelo seu voto. É o Gabriel, gente. Ele tem 24 anos. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo. E é modelo, né? E não tem nada de pipoca, não, gente. O Gabriel já tem seguidores. Muitos famosos comentando nas fotos dele. Falando, meu Deus, eu acredito, Gabriel. Você vai tá e tal. E quer uma curiosidade? Gabriel já ficou com ninguém mais, ninguém menos do que a Anira, colegas. Anitta e Gabriel. Tanto que a Anitta comentou rindo. Falando, não acredito lá no post do Gabriel, né? E ela segue ele e tudo. E já rolou entre os dois, gente. Então o Gabriel, assim, né? É um pipoca, mas não é pipoca, né, colegas? E ele tá concorrendo, então, a uma vaga na Casa de Vidro. Como eu falei pra vocês, são quatro participantes. Apenas dois vão entrar. Temos mais uma participante da Casa de Vidro. É a Paula, gente. A Paula tem 28 anos. Ela é do Pará e ela é biomédica. Ela vai disputar uma vaga pra entrar no BBB junto com a Giovana, que eu já postei aqui pra vocês mais detalhes sobre a Giovana. A Paula tá conquistando a galera também. Na verdade, eu tô achando bem dividido, viu, gente? As meninas, tá bem dividido. Muita gente amou a Giovana. Muita gente amou a Paula. Tá um caos. A Paula é pipoca, assim. Ela já tinha alguns seguidores, né? Mais que a Giovana. A Giovana é mais pipoca raiz. A Paula já tinha mais seguidores. Mas também é pipoca, né? Eu acho que desses quatro que eu mostrei pra vocês, o Gabriel é a que é mais camarote aí, um pipoca gourmet, né? Vamos dizer assim. Mas a Paula também tá conquistando muito a galera. Acho que vai ser uma votação bem apertada entre as meninas, gente. Porque as duas são bem legais e acho que vão dar conteúdo pra gente. O que vocês acharam? Gostaram da Paula? E temos o último participante da Casa de Vidro. Pipoca, gente. Ele é o Manuel. Ele é de Cuiabá. E ele é médico, psiquiatra, colegas. E, assim, pelo histórico do BBB de médicos, médicos causaram muito nos programas, né? Nas outras edições foram os maiores vilões do BBB. Então, assim, será que a gente poderia esperar isso do Manuel? Não sei. Ele é gay, ele é assumido. Ele falou que tem um crush no João Guilherme. E falou também que tá lá pra animar, pra causar. E não sei, né, gente? É o que eu falei. Médico no BBB tem histórico. Ele parece ser bem inteligente também. E ele já entrou muito animado na Casa de Vidro, assim, o que chamou mais atenção do Manuel, que ele entrou pulando, gritando muito. Mas o povo também tá curtindo muito o Gabriel, que é quem vai disputar a vaga com o Manuel. Ó, gente, ainda não dá pra saber quem vai entrar. Quem vocês preferiram dos meninos? Gabriel ou Manuel? Eu tô pondo esses vídeos, gente, porque eu não posso pôr vídeo da Globo, né? Porque é YouTube, né? Então o YouTube caga na minha cabeça. Mas eu tô pondo os videozinhos lá da outra rede pra vocês verem um pouquinho do básico sobre cada um. Aí, gente, quando eu vi, assim, as primeiras impressões, eu falei, hum, vai entrar o Gabriel. Porque o Gabriel é gato, né? Tipo, ah, sarado, gato, gatinho, vai pegar todo mundo na casa. O povo vai querer ver o Gabriel. Anitta tá torcendo pra ele, não sei o que. Falei, o povo vai votar no Gabriel. E das meninas, eu falei, ah, gostei da Giovana, tal, porque eu falei, animada, nananã. Até que caiu a bomba, gente, que eu fiquei completamente chocada. E a Giovana tá sendo extremamente cancelada. Porque resgataram, gente, a internet resgata tudo, né? Eu não entendo o que passa na cabeça desses participantes de não deletar tudo antes de entrar no BBB, sabe? Deleta Twitter, gente. O Twitter, cara, é a rede social mais tóxica do planeta, onde acham as coisas. E, gente, não adianta você pegar tweets da pessoa de 2016. Eu não sou a mesma pessoa que eu era um mês atrás. Eu vou ser a mesma pessoa que eu era em 2016, sabe? Eu acho isso uma puta de uma sacanagem. Mas esses participantes são burros. Porque eles tinham que deletar Twitter, criar um novo, sabe? Todo mundo já falou merda na vida, gente. Só que, assim, no caso da Giovana é um pouco mais pesado. Porque ela tá sendo acusada de racismo, gente. Porque ela chamou uma pessoa de macaco em 2016 lá no Twitter, né? A Giovana tentou se justificar. Ela explicou que ela joga esses jogos online, que ela joga com gringos. E um cara chamou ela no jogo de macaca. E aí, né, mesmo ela sendo branca, chamou ela de macaca. E ela foi responder esse cara. Mas o pessoal falou que não, que isso não justifica. E também acharam outras coisas dela, né? E aí, veio uma amiga da Giovana, gente. Uma ex-amiga, né? Não sei, acho que estudou junto com ela. Que expôs mais a Giovana. Eu vou jogar pra vocês. Tinha até que falar do salão, mas eu fiquei tão nervosa. Porque não é possível. Gente, que isso tá acontecendo. Porque, cara... Sério, a menina me xingou de neguinha pra baixo. Foi, assim, neguinha é a coisa mais light que ela me chamou. Quem é meu amigo na época que andava junto comigo, vai saber. Porque teve gente que andava junto comigo. Eu tô procurando print. Porque a bonita apagou tudo. Mas se Deus quiser, que Deus que eu tenha todos os prints guardados na iCloud. Que eu tô tendo, prestando esse trabalho. Porque, gente, pra eu dar puta, pincar e cavar. Eu tô pensando que agora eu já parei de me tremer. Porque, cara, o mundo dá cada volta aqui. Quando eu olhei, eu fiquei muito revoltada. Mas, vamos lá. Eu ficava com um menino. Que era meu amigo de infância. E a gente ficou, sei lá, um mês. No máximo, dois meses. Na época do carnaval, eu acho que 2017. Beleza. Fui, parei de ficar com ele. Porque a minha mãe não aprovava. E vou contar tudo mesmo, né? Minha mãe não aprovava e tal, tal, tal. Aí ele foi e começou a ficar com essa menina. Beleza. E ele ia e continuava falando comigo. Isso eu vou até marcar meu primo aqui. Porque eu não sou maluca. Vou marcar ele escondido pra ninguém também ir lá perturbar a vida dele. Mas ele sabe do que eu tô falando. Que eu malhava aqui na minha casa. Em casa tinha uma academia aqui atrás. E ele respondia as minhas histórias e conversava comigo. Não era eu que ia atrás dele. Eu até falava isso com o meu primo. Bom. E depois de um tempo, voltamos a nos falar. E ele namorando. Namorando não. Ficando. Eu não sei se tava namorando. Eu não sei da vida deles. Aí, beleza. Ela começou a sentir ciúme dessa amizade. Porque a gente era amigo desde, sei lá. Sete anos, oito anos de idade. Por aí. Tipo, a gente era amigo. Muito amigo deles passaram o Natal junto com a gente. Ela foi, ficou com ciúme. E achou legal. Ela foi, pegou um print da minha foto no Instagram. Que eu procurei estar apagado lá no Twitter dela. Ela foi, postou um print da foto minha. Rabiscada a minha cara. Tipo, rabiscada. Tipo, pra ninguém ver. Mas tava dando pra ver. Falando com uma amiga dela. Que eu não sei amiga, mas eu sei o que falou. E fala, nossa, ela era feia. Não sei lá o que. Tá, tá, tá. Aí eu fui e respondi. Eu não lembro o que eu respondi na época. Mas em nenhum momento eu xinguei ninguém. Porque, gente. Pelo amor de Deus. Xingar os outros. Desocupado. Isso é coisa desocupada. Depois de um tempo. Ela foi, começou a ficar cansada de esconder o racismo. Foi e falou assim. Ah, sei lá o que, neguinha. Aí depois virou assim. Você tem inveja que a minha buceta é rosa e a sua é marrom. Coisas mais pra básicos. Eu só falei um básico pra vocês entenderem. Tá, galera? Aí eu fui. Depois que ela foi racista. Eu fui e falei assim. Gente, com racista eu não converso. A partir do momento que você foi racista. A conversa acabou aqui. Beleza. E isso eu estava falando com o meu amigo. Mandando ela parar. Porque, cara. Coisa de gente. De criança isso. Ficar xingando os outros. Aí a partir do momento que ela foi racista. Aí o bagulho ficou mais sério. Que aí a conversa ficou séria mesmo. Beleza. Deve estar se perguntando se aconteceu que hora. Gente, aconteceu o papo de duas, três da manhã. Por aí. Tá? Foi de madrugada. Tanto é que eu estava dormindo. Uma amiga minha. Que hoje em dia é amiga dela. Então se tiver alguma amiga dela vindo desmentir a minha história. Pode ter certeza que ela é ela. Né? Beleza. Ela foi e me ligou. Três da manhã. Olha, fulano tá te xingando. Tô, 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 tô. Acorda no Twitter. Tô, tô, tô. Eu nem sabia que eu odiava mexer no Twitter. Beleza. Aí eu fui. Acordei. Bonita. Bela e plena. Comecei a responder as coisas. Enfim. E isso eu me tremendo. Chorando. Porque eu nunca tinha sofrido racismo na minha vida. Foi a primeira vez na minha vida que eu tinha sofrido racismo. E pra mim. Por isso que eu tô tão indignada com a situação. Gente, eu tô me tremendo inteira. Eu tô. Sabe quando a carne tá se tremendo? Enfim. No final da saga do podcast. Passou dois, três dias. Eu não lembro se foi no dia seguinte. Eu lembro que eu fui pra escola, ainda não tinha se resolvido isso. Porque aconteceu na madrugada. Então deve ter sido no dia seguinte ou dois dias depois. Desculpa. Ela me mandou um texto gigante no meu WhatsApp. Tá? Porque o atual dela tinha o meu WhatsApp. Ela foi me mandando um texto gigantesco no meu WhatsApp. Me pedindo desculpa por ter me chamado de neguinha. Porque neguinha era uma gíria da família dela. Que a mãe, eu acho que era a mãe dela, chamava ela de neguinha. Então era uma gíria da família dela. Enfim. Uma laurota só pra esconder o racismo dela. Mas ela foi racista assim. Bem racista. Eu não respondi. Quem respondeu foi a minha amiga. Porque eu falei que eu não ia responder. E ela falou que ela tinha que responder e tal, tal, tal. Que tinha que responder. Ela foi e mandou um outro texto. Que essa minha amiga provavelmente não vai aparecer, né? Porque ela só tá do lado das pessoas na época. Enfim. Até dois anos atrás eu tinha o print. Mas fui trocando de telefone. Eu não sei onde tá. Não sei onde foi parar. Amigos meus. Se vocês tiverem prints de alguma época. Deu falando. Ou mandando print. Pessoal que estudou comigo mesmo. Que eu mandei pra todo mundo. Eu lembro que teve gente que respondeu o Twitter. Mas eu não tô achando. Porque eu acho que ela pagou. Enfim. Mas é isso aí, gente. Foi isso que aconteceu. E eu fiquei indignada. Eu odeio confusão. Mas eu tive que aparecer aqui pra falar. Gente, isso foi meados de 2017 e 2018. Eu não lembro ao certo. Mas foi mais ou menos essa data. 17 e 18. Que eu saí do colégio. Era 2017. Não, foi 2017. Final de 2017. Se eu não me engano. Foi final de 2017. Se não, foi 2017. Mas se eu não me engano. Ela apagou tudo. Porque foi uma discussão. Que eu falei que ia processar. Tal, tal, tal. E começou aquele negócio. Apaga, 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 apaga. Pra poder fingir que é só. É, gente. Complicado. Assim. Também acho complicado esse povo. Que espera a pessoa entrar num reality show. Pra acabar com a vida da pessoa, né? Não tem provas do que essa menina tá falando. Mas a gente tem que acreditar na versão dela, né, gente? Mas, segundo ela, ela fala aí que a Giovana, né? Tratou ela assim. Chamou de neguinha. Falou até das partes íntimas dela, que era rosa e não sei o quê. Ai, gente. É muito complicado. Assim. Eu fico com pena da Giovana, por um lado. Porque eu acho que é o que eu falei. Coisas do passado não deveriam definir quem você é hoje, sabe? Não deveria ter tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, gente, racismo é uma coisa que eu acho que não se muda, sabe? Eu nunca chamei ninguém de macaco. Eu fico pensando nas minhas atitudes. Já falei muita merda. Mas, assim, coisas racistas no meu passado. Nunca chamei ninguém de macaco. Então, eu acho que isso vem um pouco de caráter. Então, eu entendo que não dê muito bem pra defender a Giovana, sabe? Não tem como, cara. Por mais que seja coisa antiga, eu acho que é muito difícil. O Felipe Neto se pronunciou e já falou pra quem vai à torcida dele, que é o Manuel e a Paula. Vou jogar pra vocês. Esse story tem vida útil de apenas 24 horas. Então, tudo pode mudar. Mas, de cara, estou torcendo para o Mitchell, de Modern Family, e pra Paula. Gostei da Paula. O Mitchell também parece ser legal. Eles estão do lado certo. Ó, vou falar pra vocês. Aí já me cansa, já me dá preguiça. O Felipe falou que a torcida dele vai pro Manuel e pra Paula porque eles estão do lado certo. Isso significa o quê? Apoiam o Lula, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês. Pra mim, você é a Alice, né? Tudo perdeu sentido quando começaram a envolver política. Porque agora você é uma boa pessoa se você apoia o Lula. Se você não apoia o Lula, você é uma pessoa horrível, né? Virou isso na internet. Então, vamos votar em alguém porque apoia o Lula. Cara, pelo amor de Deus. Vocês acham que isso justifica uma pessoa ser boa, gente? Tá muito chato esse negócio de política. Tá muito chato. Tá chato, gente. Tá chato demais. E é óbvio que vai entrar o Manuel e a Paula. A Paula, primeiro, porque a força que tem o Felipe, né? O Felipe falou, todo mundo segue, baixa a cabeça, é lei. Então, assim, é óbvio que vai entrar os dois. E segundo, por causa do cancelamento da Giovanna, é nítido que isso vai fazer a Paula entrar. Independente da Paula ser uma pessoa legal ou não, não sei, não conheço. Tô vendo um pouco dela, achei ela uma pessoa boa, tudo. Mas eu acho que a Giovanna causaria muito mais na casa, gente, pelo jeito dela. Acho que a Paula vai ser mais tranquila. E a gente quer ver mais essas pessoas causando, né, gente? Mas eu entendo também que tudo que a Giovanna mostrou, mesmo que seja de um passado, fica difícil a gente botar numa pessoa assim. Então a Paula vai entrar. Agora o Manuel, né? As enquetes estavam dando o Gabriel como favorito, né? Porque é gatinho, não sei o quê. Eu gostei do Manuel de cara, gente. Eu achei que o Manuel vai dar mais entretenimento porque médico, gente, psiquiatra. Cara, se vocês pegaram os históricos do BBB, todos os médicos que passaram pelo BBB foram os maiores vilões do BBB. Então eu acho que médico sempre causa, sabe? Então eu preferi o Manuel mesmo. Mas, né, o povo tava preferindo o Gabriel, agora já preferiu o Manuel, porque o Felipe falou. Então, enfim, gente, eu acredito que entre mesmo o Manuel e a Paula. Quinta-feira, né, eles vão ficar dois dias nessa casa de vidro. Aí vai entrar um dos dois. Só que a Giovanna, gente, ela tá chorando muito lá dentro da casa de vidro e o público tá passando e tá mostrando pra Giovanna, ela nos perfis de fofoca, cancelados, posts, os posts racistas. E ela tá vendo o que tá acontecendo. Então imagina isso na cabeça da menina. Eu tento me colocar em todos os lugares, gente. Imagina isso na cabeça da menina que tá numa casa de vidro, no meio de um shopping, tendo que acenar pra todo mundo ali 24 horas por dia e ainda sabendo que tão cancelando ela aqui fora por coisas do passado, ainda sabendo que ela não vai entrar de jeito nenhum no programa, porque quando você tá ali, você tem o quê? Aquela, você fala, aquela esperança, né? Poxa, eu vou entrar, então eu vou me dedicar aqui. A Giovanna tá ali sabendo já que ela não vai entrar. Então é muito louco isso. Imagina a cabeça dela. Então ela chorou muito com os outros participantes, os outros participantes tentaram aclamar ela. Ela falou que ela não é mais essa pessoa que ela era há anos atrás, que não é justo cancelarem ela por coisa de anos atrás. Mas é aquilo, né, gente? A internet é cruel e já cravou, né, que a Giovanna é cancelada, que a Giovanna não merece. E é o que eu falei. Imagina a cabeça dessa menina lá dentro, dois dias confinada, tendo que saber que ela não vai entrar, que ela tá ali só pra ser detonada, né, gente? Ela tá ali pra ser xingada e pra ser a nova odiada do Brasil, porque ninguém vai colocar a Giovanna no BBB. Então é muito complicado. Com isso a Paula tá super feliz, claro, ela vai entrar. E o Manuel também se afastou da Giovanna, tá grudado na Paula aí, fizeram uma dupla aí pra tentarem entrar juntos, né? Vamos ver o que vai dar desse BBB. Quinta-feira sai a lista dos participantes. Olha, bolinho, faça alguma coisa, bote gente bacana, bota uns camarotes interessantes. E vamos ver o que vai dar. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aqui. O que vocês acharam? Vocês estão torcendo pra quem entrar na casa? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Beijo, 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 beijo.